Então é isso, se você quer aprender sobre Pacto Colonial, então assista esse vídeo até o final que com certeza eu, professor Eduardo Luiz, vou ajudar você a entender esse conteúdo bem rápido Olha, a primeira coisa que nós temos que ficar atento, que você precisa de ficar atento é com o nome, né? Na prova, nem sempre, ou na prova, ou no seu professor, ou no edital nem sempre vai aparecer esse nomezinho Pacto Colonial Ele pode aparecer também como Exclusivo Metropolitano ou Exclusivo Colonial Lembrando-se, caso apareça esses nomes, nós estamos falando da mesma coisa da aula de hoje que é o Pacto Colonial Tá, mas o que é este Pacto Colonial? Olha, é bem simples, cara, presta atenção, hein? Pacto Colonial nada mais é que um conjunto de regras e acordos Um conjunto de regras e acordos entre quem? Entre a metrópole e suas colônias Quando eu estou falando de metrópole, eu estou falando aqui, ó De Espanha, eu estou falando de Portugal, estou falando de Inglaterra, França Aqueles países que após o século XVI iniciaram o seu processo de expansão marítima que foram buscar colônia além mar, ok? Então, lembre sempre disso, falei de metrópole e estou falando desses países que iniciaram o processo de expansão marítima a partir do século XVI Tá, mas qual era o objetivo desse pacto, desse conjunto de regras? É bem simples, olha, o objetivo era exclusividade dos lucros Esses lucros iriam para quem? Para a metrópole? Para a colônia? É óbvio que eram para as metrópole Então, resumindo, o pacto colonial é um conjunto de regras e acordos que favorece o lucro da metrópole, ou seja, que favorece a exploração da metrópole com as colônias Ok? Então vamos entender um pouquinho melhor que eu separei um quadro aqui para a gente entender como funciona essa dinâmica Tá bom? Olha, as colônias, como é que ela fazia? Qual era o objetivo da colônia? Primeira coisa que você tem que entender A colônia só pode negociar diretamente com sua metrópole Exemplo, uma colônia espanhola jamais vai poder vender os seus produtos, os seus metais preciosos oferecer suas matérias-primas para Portugal, por exemplo, para a França, para a Inglaterra Ela tinha que negociar diretamente com sua própria metrópole Ok? Tá, o que ela oferecia? Matéria-prima Lembra que no Brasil, o início, como Portugal explorava a terra não tinha encontrado metais preciosos, não tinha iniciado a colonização Então a exploração inicial é na retirada de matéria-prima que nesse caso era pau-brasil Outra coisa, com produtos Que tipo de produtos eram esses que as metrópoles tinham interesse nas colônias americanas? Simples, eram produtos de alto custo na Europa Então, se aquela colônia pudesse produzir um produto com facilidade e que esse produto fosse bem aceito na Europa Beleza, pode produzir Nesse caso do Brasil, nós estamos falando da cana-de-açúcar que foi plantada aqui em larga escala para produzir açúcar porque açúcar é um material bem aceito na Europa E metais preciosos, obviamente, eles vinham em busca de metais preciosos nessas novas terras Agora, pensa numa coisa Se a colônia só pode vender os seus produtos A sua matéria-prima, o seu metal precioso diretamente para a sua metrópole Ou seja, ela não pode jamais negociar com outra pessoa A metrópole vai pagar caro ou vai pagar barato? É óbvio que ela vai pagar barato Ela sabe que você só pode vender para mim Então você vai vender pelo preço que eu quiser Correto? Outra coisa é a função da metrópole O que a metrópole oferecia para a colônia? A colônia tinha muito para oferecer E a metrópole oferecia o que? Oferecia, basicamente, produtos manufaturados e mão de obra Tá bom? Ó, o que é produtos manufaturados? Falando em produtos manufaturados Se você não assistiu nosso vídeo de Revolução Industrial Dá uma olhadinha no kart Que ficou um vídeo maravilhoso Você vai entender o que é manufatura, beleza? Bom, mas voltando para cá Produtos manufaturados é roupa, é vinho Um sapato, um chapéu, um casaco Ou seja, vamos dar uma olhadinha no mapa aqui Se você, imagina que você é um colono aqui da América Portuguesa Aqui, olha, depois da tarde de Tordesilha Essa região em vermelho seria o Brasil no futuro, né? Você é um colono, precisa de comprar uma roupa Você vai comprar uma roupa produzida aqui no Brasil? Não, não tinha, não existia Era proibido a criação de manufatura Então você tinha que pegar produtos exportados diretamente de comerciantes portugueses, entendeu? Outra coisa importante, como já falamos, é a mão de obra Você sabe qual era a mão de obra utilizada no século XVI nas colônias? Infelizmente, era a mão de obra escrava, gente Era a mão de obra escrava Ou seja, vamos lá voltar aqui ao nosso exemplo Na situação hipotética que você é um colônia, um fazendeiro, um produtor de açúcar aqui no Brasil No século XVI, você precisa de mão de obra para trabalhar, né? Na sua lavoura Na sua lavoura precisa de muita gente para lá plantar, colher, fazer todo o processo Moer a cana Essa mão de obra, ela era escrava E você não poderia aqui diretamente negociar com os traficantes africanos Os traficantes de escravo africano Você tinha que pegar... O traficante de escravo português, ele ia até a África Comprava essa pessoa escravizada e vendia diretamente para você Ou seja, todo produto manufaturado e mão de obra Você tinha que comprar diretamente de Portugal Você jamais poderia comprar diretamente de outra metrópole, ok? E caso, acabou de produzir seu açúcar Está lá refinadinha, beleza Está moedinha, pronto para o consumo Você vai vender para quem? Você só vai poder vender diretamente para a sua metrópole Nesse caso, é Portugal, nesse nosso exemplo, ok? Mesma coisa Você poderia negociar diretamente com a colônia espanhola? Aqui, na América Espanhola, que está em amarelo? Também não Poderia negociar diretamente com o espanhol? Também não Era esse pacto, justamente é um pacto Um controle, um exclusivo colonial Com o objetivo único Objetivo único de gerar lucro para a metrópole, ok? Este é o pacto colonial Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida Eu peço que você deixe aí no comentário Que eu vou responder com o maior prazer Lembrando que se esse vídeo foi útil para você Deixe aquele like, aquele joinha Assiste aí nossos outros vídeos E olha, um detalhe agora importante, hein? Não pula o vídeo não Presta atenção Se você quiser baixar aqui Essa imagem Esse resumo que eu faço para a aula Para você estudar em qualquer lugar Com muita facilidade Basta você clicar no primeiro link da descrição Eu agradeço muito por tudo Muito obrigado E valeu!